E diferente do mercado do boi gordo, o mercado de reposição em agosto não tem apresentado bons resultados. Pelo menos é o que acontece na praça que é referência de preço para o resto do país, que é Mato Grosso do Sul. O valor da unidade do Bezerro apresentou um recuo nesses últimos dias. Vamos acompanhar como fica a relação de troca, como está valorizado o seu boi gordo na região centro-oeste. Vamos começar com Goiás. Você acompanha aqui a relação de troca em Goiás com base na cidade de Goiânia. Onde fechou ontem a R$ 121,00 a rouba. O boi gordo está cotado em R$ 1.670,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.390,00. A relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. Já o Bezerro está cotado em Goiás a 1.130 unidades. A relação de troca ficou de um boi gordo para compra de 1,8 bezerro. Agora vamos conferir a relação de troca em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar aqui? A cidade base foi Campo Grande. Fechou ontem a cotação do boi gordo a R$ 116,50. A rouba, o boi magro está cotado em R$ 1.600,00. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,2 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.340,00, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro de até 12 meses está cotado em Campo Grande R$ 1.100,00 a unidade. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. E vamos subir agora na região de Mato Grosso. Vamos lá para a região sudeste. Ontem, o preço do boi gordo foi cotado em R$ 116,50. O boi magro foi cotado em R$ 1.530,00. A relação de troca ficou de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Falando sobre o garrote, está cotado em R$ 1.310,00. Em Mato Grosso, a relação de troca ficou de um boi gordo para compra de 1,5 garrote. E já o bezerro está cotado em Mato Grosso a 1.090 unidade. A relação de troca ficou de um boi gordo para aquisição de 1,8 bezerro. E você acompanha agora mais números. Você acompanha as cotações do banho magro nas principais praças de produção do país. Mato Grosso, a relação de troca foi cotado em R$ 1.530,00. Legenda Adriana Zanotto